Eu quero colocar esse vídeo aqui Porque tem cara que fica criticando É, quem faz três coisas Quem faz quatro coisas Quem sabe faz cinco coisas Na oficina Quem é lanterneiro, quem não sabe fazer martelinho de ouro Quem é É pintor, não sabe fazer martelinho de ouro Eu quero pôr esse vídeo aqui pra mostrar pro pessoal Que tem um camarada aí Que mandou um vídeo pra mim Mandou um vídeo não Falou que eu sou lanterneiro, sou pintor, sou martelinho de ouro Que eu não sei fazer as três coisas bem feitas não Eu vou fazer esse vídeo só pra mostrar pra ele O que que eu faço Eu não faço só martelinho de ouro não Eu sou lanterneiro, sou pintor, sou martelinho de ouro E sou restaurador de carro Faço polimento, cristalização, revitalização Tudo essas mentiradas que os caras falam Eu faço tudo Falou? Então eu vou mandar pra você aí Só pra você ficar esperto aqui As batidas que eu faço Aqui ó Quando o cara tem capacidade Sou criado, sou cova criado dentro de oficina Rapaz, eu sou Duvido agora não Eu tenho 40 anos que eu mexo com o carro, rapaz Tá achando que eu sou otário? Aqui ó Deixa eu ver se você vai fazer um serviço desse aqui Aqui ó Puxar uma frente dessa aqui no cibóculo Depois eu vou mandar uns vídeos de martelinho de ouro pra você fazer Não é mal feito não, é bem feito, viu? E a escola minha foi aqui dentro Eu não fui escola de Não fui escola pra eu perder martelinho de ouro não Minha ferramenta tudo é artesanal Tá? Depois você vai lá nos meus vídeos lá e olha lá Tudo artesanal, não comprei ferramenta não Ficharia de ferramenta que eu comprei Porque não tem jeito Tem um que você tem que comprar mesmo E aprendi sozinho os martelinhos de ouro Tá? E tem contato só com o nego fera do martelinho Alô? Um abraço a todos aí Depois eu vou mostrar esse carro pronto Esticado aqui, pintadinho Tudo que eu faço, lanternagem, pintura Recuperei o para-choque aqui ó De plástico Faço recuperação também Só que eu não quero me envolver muito Eu já tô cansado Guerreiro, viu? Abraço a todos aí Corel Lanterneiro, pintor e martelinho de ouro É nóis Então, eu vou mostrar o que 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 eu vou mostrar o